Eu sempre tive Serra Tico-Tico barata. Todas que eu tinha era impossível cortar reto com elas. Eu sempre achei que Serra Tico-Tico era assim mesmo, não tinha jeito, pronto, acabou. Eu já tive do Paraguai, já tive em outra skill há muito tempo atrás, já tive da Black Deck, todas elas para cortar reto era impossível. Eu comprei essa daqui há um tempo atrás, e ela corta torto para tudo quanto é jeito. Você coloca uma guia para cortar aqui, ela fica puxando para o lado, entorta tudo. Eu vi outras pessoas que tem o mesmo problema, vi algumas falando que não tem. E esses dias eu vi um vídeo do Elias Leão, vou até colocar o link dele na descrição ali, falando que o problema é até essa base que é torta em relação à Serra. Eu não sei se vai dar para ver no vídeo aí, eu comecei a olhar essa Serra minha, e aqui realmente, do lado de cá está mais alto do que aqui, está vendo? Essa peça é pregada aqui, são separadas essas duas peças. Aqui está mais alto que aqui. Aqui mesma coisa do lado de cá. Então esse pé não está alinhado. Vamos ver se eu tento cortar alguma coisa com uma guia que nem aqui, vamos ver o que acontece. Eu vou até parar. Dá uma olhada nisso aqui. A primeira coisa que eu pensei em fazer foi mexer nessa base aqui, tentar tirar esse rebite aqui, acertar, mas eu achei que ia ser muito complicado, muito difícil, porque está muito preso. E aí eu vim com uma outra solução. Eu fiz uma base nova para ela. Infelizmente eu fui fazendo e não gravei eu fazendo ela, mas é bem simples. Fui fazendo, fui errando, tentando de um jeito, tentando de outro, demorou para fazer, mas depois que está pronto agora vocês vão ver que é uma coisa bem simples de se fazer. Eu vou desmontar ela para mostrar para vocês as partes, vou mostrar um corte com ela e daqui a pouco eu volto. Bom, a primeira coisa que tem que ser feita é tirar essa base, que é simples. Aqui onde você regula o ângulo de corte, tem dois parafusos que você solta para regular o ângulo de corte, que você tira com a chavinha que vem na própria serra. Pelo menos tem essa daqui, outras eu não conheço como que é, não sei se é a mesma facilidade. Mas essa aqui é bem simples. Vou ver se está pegando na câmera. Pronto, tirou a base, você só vai aproveitar daqui os dois parafusos que prendi. A base que eu fiz é uma coisa bem simples. Os ex-materiais que eu tinha aqui em casa eu não gastei nada para fazer ela. Eu tinha os retalhos de chapa de 6mm, que eu cortei ele do tamanho da serra. Repara que é bom ficar um pouquinho mais largo que a serra. Depois eu vou te falar porque vai facilitar, no meu caso, por exemplo, que eu quero inverter esse tico-tico aqui. Vai facilitar muito prender uma base. E também do tamanho dela. Eu fiz um corte aqui na ponta para passar a serra. Isso aqui inclusive ajuda um pouco a serra a não entortar durante o corte. Que também pode causar o corte ficar torto. E eu fiz dois furos. E fiz também essa pecinha aqui. Peguei uma barra chata que eu tinha aí também. Um pedacinho de barra chata. Dobrei dessa posição. Desse jeito aqui para ficar. Dobrei para ficar aqui. Eu vou parafusar ela aqui. Para dobrar desse jeito. Se você não sabe como dobrar, eu acho que a maneira melhor que tem de dobrar tem diversas maneiras. Eu faço um rasguinho na peça sem cortar ela. Além de deixar um pouco duro. Se você cortar muito fica mais fácil de dobrar. Mas pode soltar. Você pode soldar aqui também se você quiser. Depois que dobrar na posição certa. Se ele ficar mais mole teria ficado esse redondinho aqui. Mas mesmo assim não ficou torto. Ficou bom o suficiente. Eu faço esses cortes. Dobro no corte. Fiz dois furos. Que casam. Aqui nessa parte de cima. Fiz dois furos que casam com o furo dos dois parafusos. Para prender a base antiga. Aqui tem que ser um pouco mais curto. Para não pegar na serra. Também é uma medida aleatória. Isso não tem uma medida certa. Só aqui que tem que bater exato com os dois furos. Também você tem que marcar para fazer. Aqui eu fiz mais comprido. Acabei não precisando. Mas é interessante deixar mais comprido esse lado aqui. Depois que tiver montado eu falo para vocês. Mas é interessante deixar ele mais comprido do lado de trás. Para montar. Primeiro. É bom ter uma barra grossa. Pelo menos seis. Não sei a medida. Pode ser um pouco menor também. Pode ser cinco. Não sei se quatro dá. Pode ser mais grossa também. Porque aqui você tem que escariar no fundo. Porque vai no... Vai no... Vai no... O parafuso. Essa base aqui vai... Vai deslizar na madeira. Então ele tem que escariar. Se for muito fino. Fica mais difícil para escariar. Se for uma chapa fino. Prendo aqui. Estou fazendo aqui. Estou montando o contrário aqui. Essa parte menorzinha para frente. Para o lado do rasgo da serra. A segunda vez que eu estou montando isso aqui. Estou apanhando. Repara que aqui tem... Lembra que eu falei de deixar isso aqui mais comprido? Aqui eu tenho dois furos. Eu tive uma sorte danada. Claro que eu medi bastante. Mas precisão com essa ferramenta que a gente tem em casa aqui. É difícil ter uma precisão grande. Porque se isso aqui ficar torto. Ela vai continuar cortando torto. Isso aqui é interessante deixar... Maior. Porque se prende. Você faz esse furo aqui. Você deixa ele fixo. Que vai ser na frente. Aí você faz um furo aqui atrás. Se prende. Serra. Monta. E faz um corte com ela montada desse jeito. Se estiver cortando torto. E se estiver torto. Você vê para que lado que está. Aí você faz um outro furo aqui. Eu tinha feito dois logo de cara. Mas não precisa usar. No primeiro já deu certo. Se precisar mudar alguma coisa. Você faz um outro furo aqui. E mexe. Um pouquinho para o lado. Isso aqui para lá. Para cá. E vai acertando. Você pode fazer diverso. Vai fazendo um furo. Um dá certo. Faz outro. Faz outro. Eliminando as possibilidades. Marca a posição que estava. Mexe para o ladinho. Marca a posição que estava. Até. Ela começar a cortar certo. Cortar reto. Falei. Eu dei uma sorte da nada. No primeiro já. Foi certo. Aperta primeiro aqui. Depois que ficar. Que eu ficar definitivo isso aqui. Que isso que eu terminei ontem ainda. Por enquanto está funcionando muito bem. Mas pode ser que não falte uma alteração. Eu vou soldar isso aqui. Então você tem que deixar o parafuso. Bota uma trava rosca aqui. Que vai. Segurar do mesmo jeito. Aperta bem. Coloca. Esses. Está vendo esses dois furos. Que eu deixei aqui. Eles são. Para depois eu conseguir colocar a chavinha aqui. A chave Allen. Para apertar os parafusos na serra. Coloca eles aqui. Está vendo. Coloca eles aqui. 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 E prendo. Vou tirar essa a água. Para ficar mais fácil para mim. Vou tirar essa a água. Olha. Certo. Não. Quero rápido. Achei. Vou ver. Aqui. 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 E prendo os parafusos aqui, para ver se acerta o buraco. Pronto. Agora está colocada a base, coloca a serrinha, tem aquele corte para passar a serrinha, beleza? Vamos ver ela cortando agora, coloquei a guia aqui já, vamos ver se ela corta reto. Vamos ver se ela corta. Retinho, podem ver aqui do lado. Corte reto ao corte anterior como que estava, corte que eu fiz agora, perfeitamente reto. Na entrada eu coloquei a serra que não estava colada na guia, mas colou na guia foi completamente reto o corte sem problema. O único problema aqui, essa base pesada dá mais estabilidade, para mim não faz falta, eu só vou cortar, pretendo cortar fel com isso aqui. O problema é que não vai ter a inclinação. Mas, para quem quiser pensar um pouco, dá para adaptar isso aqui na base. Ou então, uma outra solução também é você meter aqui uma outra base igual a essa, simplesmente colar e continuar usando essa. Você vai perder um pouco de altura de corte, acho que até com cola, você meter uma cola epóxi, é capaz de colar, não sei, tem que testar. Ou então, tirar os rebites daqui, colocar, rebitar, na outra base também dá certo. Aí você pode continuar usando o ângulo. Bom gente, obrigado por assistir, espero que gostem do vídeo. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, da base, porque ela fazia um pouco mais larga e do tamanho aqui da serra, é que eu pretendo inverter essa serra, eu pretendo colocar ela. Se você fizer desse jeito que está aqui, é só pegar um pedaço de MDF, fazer um buraco da serra, fazer um rebaixo. Que eu vou fazer, vou postar o vídeo aqui, hoje a tarde eu vou mexer nisso. Fazer um rebaixo dessa altura aqui, de 6mm, que é a largura da chapa ou da chapa que você estiver usando aí. Aí você só chega e puf, encaixa, encaixa, tico-tico, no rebaixo, pronto, está invertida a serra. E eu vou fazer um mecanismo aqui em cima também com os colamentos, vai ser um pouco diferente do que eu tenho visto por aí, para prender a parte de cima, para não desviar a serra, não dar o drift, que o pessoal fala, o desvio da serra, não cortar a serra enquanto está cortando, vai ser um pouco diferente do que o pessoal faz aí que eu estou imaginando. Vamos ver se dá certo e quando eu terminar eu posto aqui. Obrigado por assistir gente, até mais.